Vamos tentar pegar uma palavrinha dele aqui também. A gente está vendo aí essa proposta de SAF, praticamente mineira, gerindo o Atlético. A gente vê também nos bastidores que seu nome é um desses empresários que vai fazer parte dessa gestão da SAF. O que você pode falar aí para o torcedor que não te conhece e também a respeito do futuro dessa transformação do clube em empresa? Bom, boa tarde a todos. Nós tivemos sexta-feira na reunião do Conselho do Atlético, proposta da SAF, onde todos nós ficamos muito felizes, que é um modelo de SAF diferente, é um modelo onde a associação e os investidores que estão investindo no Atlético vamos ter aí uma maioria, portanto, é uma SAF que é uma empresa que não vai perder os valores, a cultura, nós não vamos perder a tradição do clube Atlético Mineiro, essa história centenária, porque será dirigido de comum acordo com os investidores por atleticanos. obviamente, no modelo profissional, no modelo com toda a governança corporativa, como deve ser a condução de qualquer empresa. Então, muito animado, muito feliz, porque eu sei o tanto que o Robens, Ricardo, os 4S, Renato e Rafa trabalharam para isso. Não é fácil tocar o Atlético, Sérgio Coelho, é uma dívida monstruosa que o Atlético tem, porque se paga de juros anual, impede uma série de investimentos no futebol, e o Atlético vive da torcida dele. A torcida do Atlético é que é a razão de ser do clube Atlético Mineiro. E, obviamente, o torcedor sabe, quer, quer time forte. E para ter time forte, ter jogadores, campeões, isso custa caro, tem que ter dinheiro para fazer. E o futebol também, acontecem coisas que ninguém prevê, às vezes a bola não entra, a bola bate na trave, às vezes, naquele dia o juiz não foi feliz, você perde daqui, perde de lá. Não é uma ciência exata. Mas, eu acho que vai virar case, a SAF, o Atlético está fazendo, comparando com as outras. E o principal, independente de tudo, viu, gente, é zerar a dívida, é matar os juros. Nenhuma empresa no mundo sobrevive com 20% de juros anual. Portanto, eu acho que é uma grande notícia, vamos esperar agora. Lógico que depende do Conselho aprovar. Acho que o Conselho vai aprovar. Eu vivo no Conselho do Atlético há 42 anos que eu estou lá, como conselheiro. Muitos sabem, meu pai foi presidente do Conselho há 17 anos, por unanimidade. Então, o Conselheiro do Atlético, ele vota naquilo que é bom para o Atlético. E não vota porque A, B ou C pediu para que ele votasse. Não, ele vota no que é o melhor. E eu acho que essa é a melhor proposta para o Atlético nesse momento. A gente pode dizer que esse movimento de grandes atleticanos é atleticanidade? É por ser um torcedor, por ter amor ao clube? É aquele intuito de querer ajudar acima de tudo? É, aí é o conjunto de duas coisas. O feliz é aquele na vida, entre vocês e nós todos, que consegue ter o equilíbrio entre emoção e a razão. Você tendo torcedores, tocando o Atlético, empresários, pessoas que querem o bem do clube, tocando a empresa do clube e, ao mesmo tempo, tendo uma paixão por aquilo que faz, porra, você chega na perfeição. A melhor coisa do mundo é isso. É você juntar a razão com a emoção. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Se Deus quiser, falta ainda um bom pedaço pela frente. Temos investidores de altíssimo padrão que estão juntos nessa SAF e tem toda a responsabilidade de geri-la da melhor maneira possível, porque você está falando que você está gerindo a paixão de uma torcida. Que isso que é o mais importante, entendeu? Eu acho que nós estamos no caminho certo. Você falou uma coisa que chamou a atenção e eu acho que o torcedor está muito ansioso disso. Você falou que tem que ter um grande time e, para ter um grande time, tem que ter investimentos. Então, nessa história toda de se equacionar, vai se pensar também em analisar o time e fazer investimentos no time. Olha, acredito que sim. Eu acho que não pode ser prometido nada. Eu acho que a gente tem que ir devagar. Primeiro, vamos matar a dívida. Vamos preparar um orçamento para 24. Quanto que nós podemos gastar? E aí, caminhar. Agora, não existe nenhuma empresa no mundo que tenha sucesso se ela não tiver um grande produto na mão. E não vai ter nenhum grande time de futebol que vai ser vencedor sem ter um grande elenco. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O que o Atlético tem de diferente nisso tudo? Tem o principal, que é a torcida. E a torcida que é time bom. Time bom custa. Não é barato você fazer um time bom. Tem que ter dinheiro. E também tem que ter gente competente no futebol, porque só dinheiro também não resolve. Você precisa contratar e saber, entender de futebol. Entender como que as coisas funcionam. Nós temos 50 exemplos no passado, onde contratamos os mais caros e não fomos felizes dentro de campo. Tem aí a Selegalo. Tem muitos exemplos que a gente pode lembrar no Patraça. Não. O que é que nós queremos? Ter melhor direção do futebol, gente muito competente, com muita cabeça. Esse pé no chão, para que tenhamos os melhores jogadores dentro do que cabe no nosso bolso e cabe no nosso orçamento. Isso é o certo, na minha opinião. Obrigado, aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.